Olá meus amores, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu estou levando vocês pra fazer o que? Não sei O que eu tenho saudade, mais saudade de fazer com vocês Que é compras do mês Mas assim, não prometo muita coisa, tá? Porque a gente vai fazer um desafio, né? Porque a gente tá com pouco dinheiro E as vezes tem que fazer umas comprinhas Porque já começaram a faltar as coisas dentro de casa, né? Então a gente tem que ir comprar Já vai deixando seu like, tá bom? Então se inscreve no canal se você não, tô novo por aqui E vamos lá, né? Pra esse desafio Porque hoje em dia, gente, tá sendo um desafio Pense no desafio que é fazer compra do mês Pense aí Eu acredito que não é só pra mim Pra vocês também, tá sendo a mesma coisa Mas é isso, gente Vamos tentar, né? Oh, pai, você é pai? Pense no desafio Fez do mês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, a gente veio com 250 reais E já tem 100 reais Eu vou mostrar pra vocês o que é que tem de 100 reais aqui Repara só, repara bem Que isso aqui tem 100 reais Eu peguei esse refri aqui que eu quero fazer um estrogonofe hoje Pelo amor de Deus, a gente merece Nunca mais a gente tinha feito Aí aqui tem um frango, três placas de frango O nestral, né, gigante E o extrato, que a gente tá precisando de extrato 100 reais, gente Aqui, gente, já tem 160 reais Já cheguei em casa Botei minha toquinha, né, claro Porque eu já vou começar também a cozinhar Vou mostrar o que foi que a gente trouxe, gente Deu 274 reais A gente tinha 20 reais, né De reserva Pra precisar de uma emergência, levar de uma emergência Ou fazer qualquer coisa do tipo Mas teve que usar essa reserva, né Porque tudo que a gente trouxe A gente tava precisando, menos o refrigerante Mas eu queria tomar um refrigerante hoje Porque hoje é final de semana E hoje eu queria comer um estrogonofe com refrigerante E eu não tenho esse direito de tomar refrigerante, gente Eu tenho esse direito Então eu trouxe o refrigerante Mas também ele foi o quê? Quatro reais E o resto das coisas aqui eu vou mostrar pra vocês Algumas coisas eu já tô até usando Porque tava em falta aqui em casa Mas eu vou mostrar pra vocês, gente Com esse valor eu conseguia fazer a compra do mês Quando eu morava Na outra casa, se vocês forem nos vídeos antigos Vocês vão ver que com 300 reais, né 280, 300 Eu conseguia fazer uma compra do caramba Mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente trouxe, gente Eu sou aqui rindo de nervoso, né Mas de limpeza a gente conseguiu até trazer uma boa quantidade Porém a gente só trouxe dois sabonetes A gente vai comprar gradativamente quando a gente precisar Papel higiênico que tava de 10 reais Trouxemos essa água sanitária aqui Eu não sou acostumada com ela Mas a que tava mais barata eu trouxe Esse detergente aqui, gente Ele é 16 reais, se eu não me engano Ele dura muito Aí eu gosto dele Ele não é aquelas coca-cola todas, sabe De... Meu Deus É maravilhoso É o melhor, não Mas é bom Trouxe o Downy, né Precisava Só porque Sofia tava fazendo xixi em algumas roupas aqui E sim o Downy, meu filha, não dá Trouxe também esse verde aqui Que eu amo demais Eu ia trazer um mais inferior Mas só que eu disse assim Não, vou levar logo ele Porque eu sei que esse aqui A ação desse aqui é totalmente diferente Pra limpar armário, pra tudo Eu gosto muito dele Trouxe bucha Trouxe sabão em pó Aqui tá as três placas de frango, né Que eu mostrei pra vocês Lá pegando Eu comprava isso aqui de 9,90, gente 9,90 Agora é 19,90 E aqui tá o restante das coisas Desconsiderem a margarina Desconsiderem o nescau e os ovos, tá Não comprei nada disso hoje Aí eu trouxe um ketchup, né Que tem que fazer o estrogonofe com ketchup Extrato Tinha que comprar extrato Porque a gente tava sem E tava necessitando de extrato Aí aqui eu trouxe coentro E limão Dois arroz Esse suco aqui da Yoke Ele é bem gostosinho Comprei dois cremes de leite Que é justamente pra fazer o estrogonofe hoje Esse nescau aqui Que a gente toma café com nescau Vocês sabem disso, né É de manhã e de noite De manhã e de noite Então tem que comprar um nescau grandão E trouxemos miojo Que tava até na promoção Se trouxesse doze Saia noventa e poucos centavos cada um Então a gente trouxe Deu onze reais Alguma coisa aí Ou foi onze reais Alguma coisa desse tipo Mas é isso, gente Foi essas coisas aqui, ó A notinha Duzentos e setenta e quatro reais E trinta e três centavos Tá vendo? Meu Deus Meu Deus E é isso, gente Foi isso que a gente conseguiu trazer Com esse de duzentos Era pra ser duzentos e cinquenta Mas aí a gente usou nossa reserva De vinte reais E fizemos duzentos e setenta E é sobre isso Não tá tudo bem, né Mas infelizmente Ah! Tem outra coisa ali O leite A caixa de leite Que tá ali embaixo Peraí que eu vou mostrar Ali, gente A caixa de leite Tá vendo? Veio doze unidades Ela saiu por cinquenta reais A caixa Como a gente E os meninos Tomam muito nescau E a gente tinha que ficar Comprindo no mercado sempre Então a gente resolveu Logo trazer logo A caixa inteira Que aí sai mais barato pra gente Mas foi isso Que a gente conseguiu comprar Com duzentos e setenta e quatro reais E trinta e três centavos Não fez isso mesmo? Trinta e três centavos Agora eu estou indo o quê? Fazer comidinha, né Porque já é Três horas da tarde Tô esperando o frango Terminar de congelar, né O frango que chegou do mercado E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Me contem aqui Nos comentários Como é que tá sendo aí Pra comer na sua casa Porque aqui tá complicado Como o Samuel agora, né Samuel começou a trabalhar Aí a gente agora Tá começando a voltar Aquela rotina de fazer Mas não é compra Sabe? Aquela rotina de comprar Coisa a mais Porque a gente tava comprando O que a gente ia comer no dia Ou o que a gente ia comer Pra três dias, né Como eu falei pra vocês Mas, graças a Deus Aos pouco a gente vai retornando E com fé em Deus, gente A gente vai começar A fazer compra grande de novo Porque o negócio tá bruto E é isso, gente Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau Fui